A ministra da Justiça saudou esta manhã o protocolo de cooperação assinado ontem entre os supremos tribunais da Justiça de Cabo Verde e de Portugal. Joana Rosa, que falava à imprensa depois de uma visita de cortesia do presidente do Supremo de Portugal, destacou ainda os impactos que a ampla cooperação com Portugal tem tido no setor da Justiça em Cabo Verde. No encontro de quase uma hora, a ministra da Justiça partilhou com o juiz conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça de Portugal, Henrique Araújo, os ganhos e os desafios do setor no país. Cabo Verde e Portugal têm uma conhecida relação de proximidade e de cooperação em vários domínios. Na Justiça em Especial, Joana Rosa fala em resultados visíveis. Os protocolos que nós assinamos com o Ministério da Justiça de Portugal têm vindo a ser executados. Temos tido ganhos ao nível da investigação criminal, da reinserção social. Tivemos recentemente um fórum com a presença de governantes do Sr. Secretário de Estado, Jorge Costa, de Portugal, na altura, não? Fizemos ao longo desses anos vários intercâmbios. O próprio projeto do Campos de Justiça que nós temos neste momento é um projeto que foi concebido tendo em conta aquilo que são os ensinamentos do Campos de Justiça de Portugal. Portanto, em todas as áreas, eu diria, dentro da Justiça, de reinserção social, investigação criminal, da parte que tem a ver com o registro de notariado também. Temos projetos e programas ao nível da cooperação com Portugal. A segurança documental, que é, como sabem, que é um desafio que nós temos ao nível da mobilidade e foi um dos compromissos que nós assumimos, o país, no acordo de mobilidade, que é a criação de condições para que os documentos produzidos em Cabo Verde possam ter efeitos e possam também contribuir para a melhoria da situação e da integração social dos nossos imigrantes em Portugal. A ministra saúdo o protocolo assinado esta segunda-feira entre os dois supremos, mais um passo que se dá na edificação da cooperação com Portugal. Nós também soubemos que os dois presidentes dos supremos de Portugal e de Cabo Verde assinaram um protocolo. Nós estamos num mundo global, com muitos desafios, que são desafios globais também, que acabam por ultrapassar as fronteiras. E nós queremos também, era saudar, esta partilha, esta cooperação. Por seu lado, Henrique Araújo congratulou-se com o desenvolvimento do setor da justiça em Cabo Verde. Tivemos o imenso gosto de partilhar com a senhora ministra as nossas preocupações, de vermos aquilo que está a ser feito em Cabo Verde e é muito, e é muito. Fiquei surpreendido com a agenda de questões que está a ser resolvida neste momento e outras questões que estão em vias de ser resolvidas no futuro mais próximo e congratulo-me muito com este desenvolvimento na área da justiça em Cabo Verde, que é sinal de que o país de Cabo Verde, Cabo Verde, Cabo Verdeanos, tem a justiça como um pilar fundamental do Estado de Direito Democrático, como a senhora ministra acabou de dizer, e isso é fundamental para a vida de todos. O juiz conselheiro e presidente do Supremo Tribunal de Justiça de Portugal cumpre uma agenda de visitas ao país até o dia 11.